Salva Jurema Sagrada, do Angico ao Vajucá, Jurema com Axé Bate a asa e canta o galo, dizendo Cristo nasceu Canta aos anjos, nas alturas rei e menino Glória lá no céu se deu, glória lá no céu se deu Lá nas portas da Jurema, abre a mesa e dá licença a Santa Teresa Para os mestres passar, ó minha Santa Teresa Pelo amor ao meu Jesus, abre a mesa e dá licença a Santa Teresa Pelo irmão João da Cruz, por Deus eu te chamo Por Deus eu mandei chamar, senhores mestres na Jurema rei no hino Para vir trabalhar, ó meu Deus eu te chamo O meu Deus mandei chamar, senhores mestres na Jurema rei no hino Para vir trabalhar, ó meu Deus eu te chamo Por Deus eu mandei chamar, senhores mestres na Jurema rei no hino Para vir trabalhar Por Deus eu te chamo Por Deus eu mandei se amar Todos os caboclos na jurema que inoim Para vir trabalhar Salve a jurema sagrada Do Anjico ao Vajucá Jurema com Axé